O acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc levou a um aumento na produção de cocaína que atingiu um novo máximo histórico, segundo o relatório sobre as drogas publicado agora pelas Nações Unidas. A Colômbia produz 70% da cocaína consumida em todo o mundo. O relatório publicado agora mostra também números preocupantes quanto ao uso de opioides nos Estados Unidos. Esta categoria inclui quer drogas como a heroína e a morfina, quer medicamentos como o tramadol, cada vez mais usados. Quanto à Europa, o Observatório Europeu para as Drogas e Tóxico Dependência, com sede em Lisboa, destaca o consumo de canábis e as mudanças na própria composição do produto. A resina de canábis mudou significativamente por toda a Europa. O produto é agora mais potente, aumentando os riscos de dependência e problemas de saúde mental para os utilizadores. A canábis é a droga ilícita mais usada na Europa. Cerca de 1% dos adultos são utilizadores diários, o que é muito importante. O relatório mostra que os derivados da canábis são as drogas mais usadas não só na Europa como em todo o mundo, com 188 milhões de utilizadores. O relatório está próximo. Música Música